Porque a pessoa printava aquilo, postava no Instagram e tal. Trouxe essa ideia pro Brasil e tá bombando, usando um item do Sexy Canvas. Quer dizer, o Sexy Canvas não é putaria, maldade, sexualidade, Sexy Canvas, é... Esse case é muito legal, porque as pessoas acham que Sexy Canvas, quando eu começo a falar desse jeito, falam assim... Ah, então é vender cerveja mostrando bunda de mulher, isso aí eu já sabia. Então é enganar o próximo. Não tem nada disso, galera. Marcas que você ama, usam pra serem lembrados e consumidos por você. Então isso vale pra Nike, vale pra Coca-Cola, vale pra Nubank, vai pra Turma da Mônica. É uma coisa que já é usada. O chave são basicamente os sete pecados capitais na sua tela. O Pob Esponja são sete personagens. Não é à toa que são sete personagens, são os sete pecados capitais. Eu gosto do exemplo do Banco de Sane, porque é uma coisa de fazer o bem. Então o pessoal já rapidamente fala assim... Caraca, Sexy Canvas não é coisa de maldade. Ai, Deus, desculpa alguma coisa. Cara, o que é doar sangue? Doar sangue? O que eletrifica a pessoa que tá doando sangue? Nada. Assim, se eu pegar o Sexy Canvas aqui e falo assim... Eletrifica negativamente a segurança da criança interior, que ninguém vai te levar picada pra tirar seu sangue. Nossa, a gente tá ruim. Eletrifica ruim o Sexy Canvas na segurança da criança interior. E no máximo eletrifica um pouco do amor ao próximo, tá? Que é um dos itens da criança interior. E aí, vaidade talvez. Doei sangue, sou um bom homem. Amor, você me admira. Doei sangue. No máximo tem um pouco de vaidade também. Cara, só que ninguém doa sangue mais do que uma ou duas vezes. E se doou duas vezes, é porque doou pra um ente querido. Doar um amigo nosso que trabalha conosco, sabe? Que tá internado no hospital e tá precisando de doação. Ou seja, temos uma dor operacional de captação de sangue em bancos de sangue. Socrático. Não vamos discutir. É sempre um problema. Os bancos de sangue, em épocas, falam Caralho, não tamo com sangue. Vem doar sangue. Só que qual é as campanhas? São copies broxantes. Tipo assim, Doe sangue. Doar sangue é um ato nobre. Morri, dormir, durante essa propaganda. Ou então, Doe sangue. Seja um bom cidadão. Meu pau não ficou nem 20% bomba com esse Seja um bom cidadão, entendeu? Só que um banco de sangue na Suécia, simplesmente quando o seu sangue é usado pra salvar uma vida, eles mandam um SMS pro maluco falando Pô, Fábio, muito obrigado. Hoje seu sangue salvou a vida da Cláudia. Volta sempre. A gente espera aqui. Acabou, arrepiou. Você tá no trabalho putão lá. Porra, esse case é total sexy camba. Você tá mexendo com vaidade. O cara é um super herói. Ele salvou uma vida. E não só vaidade. Amor ao próximo também. Do tipo, caramba, eu sou bom também. Tem uma conexão com o divino, né? Uma conexão com o fazer o bem. Esse banco de sangue passou a captar três vezes mais bolsas de sangue do que antes. Porque a pessoa printava aquilo. Postava no Instagram e tal. Trouxe essa ideia pro Brasil. Me comuniquei com um monte de gente no Instagram. Um monte de banco de sangue brasileiro tá usando isso. E tá bombando. Usando um item do sexy cambas. Quer dizer, o sexy cambas não é putaria, maldade, sexualidade, sexy cambas, erotismo, gula, vício. Porque as pessoas ainda têm a noção que ser vaidoso, falar Cara, eu sou bom. Eu sou o Fábio. Criei um bagulho maneiro. Viro noite. Estudei pra caramba. Por isso cheguei lá. É do caralho. As pessoas ainda acham que egoísmo é um termo assustadoramente horrível. Egoísmo, galera, é a base do protestantismo. Você, em primeiro lugar, deu certo. Ganhou dinheiro. Tem sucesso? Ajude. Nessa ordem. Egoísmo. 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 Egoísmo.